Ae, M5 2021, DJ Big Bigs, e ae DJ Bill Bigs 02, eu na polisão pá Novinha do Pink, eu sei quem tá querendo, novinha do Gusmão, eu sei quem tá querendo Então dá uma sentadinha pros maloca no talento, então dá uma sentadinha pros maloca no talento Novinha da Alecrim, eu sei quem tá querendo, novinha do MP, eu sei quem tá querendo Então dá uma sentadinha pros maloca no talento, então dá uma sentadinha pros maloca no talento Você tadinha vai, você tadinha vai, novinha do Arnaldão, você tá gostoso demais Você tadinha vai, você tadinha vai, novinha da Renova, você tá gostoso demais Novinha do Pink, eu sei quem tá querendo, novinha do Gusmão, eu sei quem tá querendo Então dá uma sentadinha pros maloca no talento, então dá uma sentadinha pros maloca no talento Novinha da Alecrim, eu sei quem tá querendo, novinha do MP, eu sei quem tá querendo Então dá uma sentadinha pros maloca no talento, então dá uma sentadinha pros maloca no talento Você tadinha vai, você tadinha vai, novinha do Arnaldão, você tá gostoso demais Você tadinha vai, você tadinha vai, novinha da Renova, você tá gostoso demais E aí, DJ Biomix 02